Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Paulo Souza Rapaziada, é o seguinte, mano, pra você que não é inscrito, já se inscreve no meu canal, ative o sininho das notificações Já vai deixando aquele like pra fortalecer, mano, pra ajudar o canal a crescer E seguinte, rapaziada, mano, primeiramente deixa nos comentários sugestões de vídeos que eu posso fazer pra vocês Vídeos que vocês vão gostar, entendeu? Então, rapaziada, é o seguinte, como vocês viram aí, mano, voltei a gravar vídeos pro meu canal, tá ligado? Porque eu tava parado já há muito tempo, mano, já tem tempo aí que eu não gravo vídeo Bom, vocês veem aí o último vídeo pra vocês, já a data do vídeo E seguinte, rapaziada, como eu tô falando pra vocês agora, vou voltar a gravar vídeos E, mano, já vou começar logo em lendas, tá ligado? Que é o forte do canal, tá ligado? O primeiro vídeo do canal foi no Hino Numa Lenda, tá ligado? A gente tem essa essência agora, né, mano, não tem jeito, não tem como mais fugir, tá ligado? Então, rapaziada, é o seguinte, mano, eu vou atrás de novas lendas, tá ligado? Lendas que podem virar novas lendas do canal, tá ligado? E, mano, já tenho uma em mente, que eu não sei se lá tem lenda Porém, é uma casa abandonada, abandonada parece que há muito tempo Desde quando eu cheguei aqui que tem essa casa abandonada E eu nunca fui lá, tá ligado? Então, eu vou lá hoje Primeiramente, eu vou de dia, mano, pra ver se lá tem como gravar Ver se não tem nenhum morador lá, tá ligado? Porque acontece, mano, de ter às vezes alguém morando num lugar, tá ligado? E é chato você chegar lá e invadir Às vezes pode acontecer alguma coisa pior E, mano, já esse vídeo mais é pra falar pra vocês que eu tô de volta E a gente vai voltar com tudo aí, mano Graçadores do Sobrenatural Vlog, mano, vou vlogar pra vocês Motovlog, mano, em breve Vou comprando a minha câmera pra gravar motovlog pra vocês, tá ligado? É o seguinte, rapaziada Vamos pra mais um vídeo, rapaziada Espero que vocês gostem Partiu pra mais um vídeo É isso aí, rapaziada Tamo preparado Vamos lá, vamos gravar Mano, em breve vai ter câmera no canal, tá ligado? Mano, eu vou comprar uma câmera, uma GoPro Que vai, mano, vai fortalecer demais a gente aí, tá ligado? E é isso aí, rapaziada Partiu pra mais um vídeo E é isso aí, rapaziada Já tô trajadão aqui, ó Já tô com a mochila, tá ligado? Pra gente descer pra lá Aí, mano, vamos pegar o capacete aqui E vamos partir Reaching for a love I wonder where you are We are We are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are We are reaching for the stars Well, I'm making this too hard And I wonder where you are Mr. ES That's the boy you always show Cause you're too curious Então, família Queria mostrar pra vocês, rapaziada Rolei inteiro daqui até lá, tá ligado? Mas é complicado, mano Tô sem GoPro Tô sem uma camerazinha Né? De ação pra ficar melhor Então, rapaziada Aqui, ó É uma das lendas É encruzilhada, ó Encruzilhada massa Que eles falam, mano Foda que aqui, mano Não é uma coisa só, tá ligado? São várias Várias coisas em uma só Aí é complicado, mano Não é tipo A lenda do lobisomem só Aqui são Tudo que é de ruim Tem aqui na Na encruzilhada, tá ligado? Até evitar passar aqui De hoje e tal Mas é isso aí Daria um Meio que um motovlogzinho Tá ligado? Mas Infelizmente Tô sem câmera Tô gravando as tapezinhas Pra vocês Com o celular Né? Até arrumar a câmera Tô, família Falou Tô, família Tô, família Tô, família Tô, família Tchau, tchau. 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 Tchau.